Olá, bom dia! Quase 2 milhões de trabalhadores vão receber hoje o auxílio emergencial de 600 reais. O valor que vai ser transferido aos informais ultrapassa 1 bilhão de reais. Benefício antecipado. INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. E veja também, Brasil ganha reforço de 1.134 leitos de UTI no combate ao coronavírus. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais 1 milhão e 900 mil trabalhadores vão receber hoje o auxílio emergencial de 600 reais. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está lá no Palácio do Planalto. Oi, Luciana, bom dia! Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e o benefício já vai estar disponível neste sábado. Quase 2 milhões de brasileiros vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial graças ao recurso de 1 bilhão e 200 milhões de reais do Ministério da Cidadania. Desde o dia 9 de abril, quando começou o pagamento desse auxílio emergencial, mais de 33 milhões de brasileiros já foram contemplados. Quem vai receber o auxílio emergencial pela poupança da Caixa pode movimentar o valor digitalmente pela internet ou mesmo utilizando o seu cartão de débito. Já quem vai receber pela poupança digital da Caixa pode pagar boletos como água, luz, telefone, entre outros e também fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem. E olha, Renata, quem recebe, para quem recebe o Bolsa Família, o calendário de pagamento segue o fluxo normal de acordo com o último dígito do NIS, o número de inscrição. Hoje é a vez de quem tem o final 6. Renata, voltamos com você. Tá certo, Luciana. Obrigada pelas suas informações. E olha, de Brasília vamos ao Rio de Janeiro, porque o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Cláudia Boiunga traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Renata. O depósito vai ser feito de hoje até o dia 8 de maio para quem recebe um salário mínimo. Já para os aposentados e pensionistas que têm renda mensal acima do mínimo, a data é do dia 4 de maio até o dia 8 de maio, 4 a 8 de maio. Mais de 30 milhões de pessoas terão direito a essa primeira parcela, o que vai injetar quase 24 bilhões de reais na economia. Na primeira parcela, é feito desconto do imposto de renda proporcional. Tem direito ao 13º quem recebeu durante o ano aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Voltamos com você, Renata. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E para combater fraudes em contratos na área de saúde, em especial neste momento de pandemia, teve início uma ação da Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União. É a Operação Alquimia, realizada na Paraíba. Foi a primeira de várias operações que o governo federal vai realizar em todo o país para combater supostas irregularidades na compra de produtos e equipamentos relacionados à Covid-19. Segundo a Controladoria Geral da União, só nos últimos dias foram registradas 115 denúncias no canal Coronavírus relativas a fraudes em contratos no setor de saúde. Estamos bem atentos a cada utilização do recurso público e espero que, não falo que são gestores, são corruptos, que os corruptos que estejam a posse abram o olho, porque nós vamos ter uma atuação implacável, principalmente nessa parceria com a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. O governo federal também anunciou nesta quinta-feira a repatriação de mais um grupo de brasileiros. Desta vez, foram 201 pessoas vindas do Paraguai. Como nós já falamos, não pretendemos deixar ninguém para trás. O Brasil ganhou um reforço de 1.134 leitos de UTI no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde também anunciou medidas para ampliar a oferta de testes no país. São mais de 49 mil casos de Covid-19 no Brasil. 54% dos pacientes estão recuperados, segundo o Ministério da Saúde. O número de mortes chegou a 3.313. Mais 1.134 leitos de UTI foram habilitados no país. Um investimento de R$ 163 milhões ao longo de 90 dias, segundo o Ministério da Saúde. O ministro Nelson Teich anunciou também um acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde para receber 10 milhões de testes do coronavírus. O general Eduardo está trabalhando toda a logística disso. Não é uma coisa simples, porque você não tem lugar para receber tudo. Tem toda uma refrigeração específica. Você tem a chegada dos testes e a distribuição para os diferentes estados. Isso já está acontecendo agora. Inclusive, a gente vai também estar vendo alguns estados com necessidade mais urgente. E após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Saúde, o Conselho Federal de Medicina comentou as situações em que a cloroquina pode ser usada para o tratamento da Covid-19. O Conselho Federal de Medicina liberou o uso da hidroxicloroquina pelos médicos brasileiros em três situações. A primeira situação é o paciente crítico internado em terapia intensiva. O segundo momento é quando o paciente chega com sintomas no hospital, em que existe um momento ali de replicação viral e que essa droga também pode ser utilizada pelo médico desde que ele tenha o consentimento do paciente ou dos seus familiares. E o terceiro ponto é no início dos sintomas, quando o paciente apresenta sintomas leves, tipo uma gripe, que nesse caso o médico pode utilizar também, descartando a possibilidade que o paciente tenha influência A ou influência B, que são as gripes normais, ou dengue, ou H1N1, o Conselho não recomenda. O Conselho está liberando o uso da droga, sem recomendação. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, visitou nesta quinta-feira, na cidade gaúcha de Canoas, o Comando Conjunto Sul da Operação Covid-19. Após acompanhar uma demonstração de equipamentos utilizados durante a operação, o ministro esteve também no Centro de Coordenação de Operações do Comando, em Porto Alegre. Fernando Azevedo participou ainda de uma videoconferência com os outros nove comandos conjuntos, que são responsáveis por medidas, como a desinfecção de hospitais, e falou à TV Brasil sobre as ações desenvolvidas no combate à doença em todo o país. Agora, com dez comandos conjuntos, o Brasil inteiro só focado no auxílio a essa pandemia do coronavírus, estamos utilizando cerca de 30 mil homens-dias, mais apoio em viatura, os meios, a EBS, a Força Aérea Brasileira, a logística, porque é o apoio necessário e possível para as nossas forças armadas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, voltou a garantir que o país não corre risco de desabastecimento. A ministra anunciou também que vão ser liberados recursos para os pequenos agricultores atingidos pela pandemia. Não temos risco de desabastecimento. A nossa preocupação hoje é fazer com que a produção chegue ao processamento e depois à prateleira dos supermercados. E verificando aí os preços, por que estão altos, se justifica ou não, não é uma função do Ministério da Agricultura, é do PROCON, mas a gente vem acompanhando para saber as cadeias produtivas, por que estão estabilizadas ou se tiveram aumento, se foi o quê? Exportação, enfim, acompanhando isso, porque nesse momento nós estamos vivendo um momento de guerra. E na guerra você tem que ter aí a inteligência do sistema funcionando. E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo vai manter o leilão de blocos de petróleo para o segundo semestre deste ano. E afirmou que não vai faltar gás de cozinha para a população. A instabilidade no mercado mundial do petróleo, com forte queda no preço do barril, afetou também o Brasil. Além disso, a pandemia de Covid-19 influenciou os hábitos e mudou o consumo energético dentro do país. No Brasil, o consumo de álcool e etanol caiu 44%, o de gasolina caiu 33% e o de diesel 18%. Com parte das indústrias e comércios fechados, foi registrada também uma queda no consumo de energia elétrica, redução de 22%. Um hábito que ficou mais comum durante o isolamento social foi o de cozinhar. E na contramão da queda do consumo de combustíveis ou energia, o consumo do gás de cozinha aumentou 17%, mas segundo o governo federal, não é preciso estocar botijão e o fornecimento de gás está garantido. O abastecimento está garantido e a Petrobras também, que trabalha junto conosco no Comitê de Crise, ela se preparou e vem também monitorando o mercado para que tenhamos o GLP suficiente para permanecer com a regularidade do abastecimento pelo tempo que for necessário. E quando passar a pandemia, como fica o mercado? Segundo o Ministério de Minas e Energia, o leilão de blocos de petróleo está mantido para o segundo semestre. Em relação às outras rodadas, ainda não há prazo para retomada. Nós estamos mantendo o da oferta permanente para o segundo semestre, tendo em vista que agentes do setor manifestaram interesse junto à Agência Nacional do Petróleo para que ele fosse realizado e nós estamos dando curso normal a isso. Combate ao coronavírus nos presídios e defesa dos direitos do consumidor. Nessa quinta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou sobre essas e outras ações numa entrevista pela internet. O ministro comentou as ações para evitar a contaminação do coronavírus nas penitenciárias. O que foi feito foi a proibição de visitas nos presídios. Em relação aos presos que haviam direito a sair dos presídios por motivos diversos, foram suspensas, em geral, essas saídas temporárias. Havia um receio que isso pudesse gerar uma onda de rebeliões ou motins, mas me parece que houve a compreensão da população carcerária de que as medidas eram necessárias. Do outro lado, uma série de medidas profiláticas, compra de EPI, nós inclusive estamos comprando, álcool gel, medidas de higiene. No que se refere a direitos do consumidor, Sérgio Moro lembrou que foram feitos termos de ajustamento de conduta com companhias aéreas, após o cancelamento de voos, em função da pandemia. A orientação tem sido tentar buscar soluções equilibradas entre fornecedor e consumidor, porque ambos, em realidade, vivem em um momento de dificuldade. Sobre a reabertura das fronteiras, o ministro afirmou que a decisão está em constante avaliação e que não será política, mas de acordo com critérios sanitários. Ainda, segundo o ministro, houve queda dos crimes desde o início da pandemia. Em compilação parcial que nós tivemos com os estados, nós recebemos algumas estatísticas que indicam uma, não posso dizer que isso é generalizado, mas que houve uma queda da prática de crimes no país durante a pandemia. E uma última informação. Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O nome do novo diretor ainda não foi divulgado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai falar ainda nesta manhã com a imprensa e você acompanha todas as informações no nosso próximo boletim ao meio-dia. A gente se encontra lá. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri